Oi, pessoal! Estamos na reta final de 2020, quase nos encaminhando para o fim do ano. E no programa de hoje, você vai ver. Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a Prefeitura cria um comitê para discutir medidas de apoio a mães e familiares de vítimas da violência de Estado. MPF em Minas Gerais consegue acordo com a Prefeitura para garantir moradia e infraestrutura para uma comunidade cigana. Os pesquisadores descobriram que cerca de 60 espécimes de fósseis do Cariri seriam vendidos pela internet por cerca de 100 mil euros. MPF em Minas Gerais